Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Esse é um espaço para você, eleitor, conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Neste programa, conversaremos com o candidato Moacir Alves, do PRD. O formato da entrevista será igual para todos os candidatos. Abordaremos 11 temas relevantes para a comunidade, tais como saúde, mobilidade urbana e educação. Para cada tópico, o candidato terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um subtema, em que o candidato terá até um minuto para fazer as suas considerações. Candidato Moacir, o senhor está de acordo com as regras do nosso programa? Perfeitamente, parabéns. Então, tá, vamos começar. Nesse primeiro momento, a gente vai dar um espaço para que o senhor se apresente para a comunidade. Então, quem é o doutor Moacir? Como chega aqui? Fala um pouquinho da sua biografia em até dois minutos. Que bom, Camila, conversar com você, com os meus conterrâneos. Moacir da Rosa Alves, o doutor Moacir, é nascido aqui em Santa Maria, na Casa de Saúde. Dessa casa tão importante para todos nós. E filho e neto de ferroviários. Nasci na Casa de Saúde e vim morar por 25 anos na Vila Belga. Da Vila Belga, iniciando uma caminhada por essa nossa avenida Rio Branco, que já foi chamada Progresso no passado, eu fui estudar no Colégio Marista Santa Maria por 12 anos. Aí dá dimensão da minha formação cristã. Do Colégio Santa Maria, eu dei um pulinho um pouco mais longe dentro de Santa Maria e fui fazer o núcleo preparatório de oficiais da reserva do Exército Brasileiro no nosso sétimo batalhão de infantaria blindada. Lá fiquei, 7-4 como aluno, 7-5 como aspirante, 7-6 como segundo tenente, na infantaria que nós chamamos a Rainha das Armas. De lá, fui para a nossa Universidade Federal de Santa Maria cursar odontologia. Formei-me lá como cirurgião dentista. E a odontologia da Universidade Federal de Santa Maria me levou para esse cenário maravilhoso de trabalhar na saúde em três estados do país, não só como cirurgião dentista, mas também como gestor na saúde. Ao longo da minha caminhada, tive a oportunidade de ser diretor da saúde aqui em Santa Maria, no antigo CEDAS. Também fui delegado regional de saúde e construo essa minha caminhada, passando pela educação, tendo sido professor de Química e Biologia no Oeste Paranaense. E costumo dizer que nesta caminhada, Camila e Conterrâneos, eu tenho estado maravilhado com o que Santa Maria oferece para que nós possamos estar nesse momento pensando em poder auxiliar e conduzir os destinos da nossa Santa Maria. Certo, então vamos começar nos nossos temas, né? Temas que são caros para a sociedade santamariense. O primeiro tema é esporte e lazer. Dentro do seu plano de governo, quais são as propostas ou as principais propostas nessa área? O senhor tem até dois minutos para responder. Meu plano de governo, o plano de governo do PRD, ele chama-se Santa Maria Saudável e Empreendedora. E, evidentemente, o esporte e o lazer estão colocados aí neste bloco. Ora, veja que o esporte e o lazer é um movimento para reunir as pessoas com aquilo que a cidade pode oferecer de melhor na defesa da vida. O esporte promove a saúde. Hoje, os mecanismos existem, as leis, os decretos municipais, para que nós possamos ter políticas públicas efetivas para isso, utilizando espaços públicos, como, por exemplo, as praças, e um local em que possamos unir todas as pessoas. Ter todos os gêneros, aquelas até com dificuldades especiais, estes equipamentos públicos permitem que o esporte e o lazer se encontrem. Agora, é verdade que nós, respeitando todas as administrações de Santa Maria, nós precisamos, em nosso plano, prever isso, trabalhar segmentos importantes para o esporte e o lazer. Não só uma secretaria de esporte e lazer. Um local e alguns abandonados, como o Guarani Atlântico, lá na região norte, o Jockey Club de fantásticos momentos na vida de Santa Maria, as praças, existem duas ou três praças aí, que a participação público-privada, como a Roque e Gonzales, nós permitem um espaço maravilhoso para o lazer. A Praça do Malé, mas nós precisamos olhar para todas as outras e conduzir uma política pública que prevê o nosso plano de governo, analisando a legislação que já existe, para efetivamente fazer deste segmento, um segmento de encontro da sociedade, toda ela defendendo a vida, promovendo a saúde através do esporte e do lazer. Então, vamos sortear um sub-tema dentro do tema esporte e lazer, para que o senhor possa seguir desenvolvendo o seu plano de governo. O tema é projetos de formação de atletas. Então, o candidato doutor Moacir tem até um minuto para falar sobre o tema projeto de formação de atletas. Que maravilha! O nosso programa de governo, Santa Maria Saudável Empreendedora, ele tem três ferramentas, que são ouvir, ver e tocar. Isso nos permite atingir todos os segmentos da sociedade santamariense. E o próprio PROESP, que é uma legislação municipal, ela prevê essa ação de como buscar no nosso meio os atletas e... Formação de atletas. Formação de atletas. E Santa Maria tem espaços maravilhosos na formação de atletas, como as nossas universidades federais, formadoras do saber, não é? Portanto, nós temos segurança de dizer que dentro do nosso programa existe sim este espaço, nós precisamos movimentar a criança, o jovem, para nós termos atletas. Estamos vivendo momentos importantes do atletismo no mundo, não é? Então, isso nos permite dizer que com o devido cuidado, ouvindo os especialistas, nós teremos mecanismos sempre com a participação público-privada para trazer os atletas para este meio. Nosso próximo tema, candidato, é emprego e renda. Um tema bastante relevante para a comunidade santamariense. Perfeitamente, Camila. Exato. Olha só. Veja que emprego e renda tem muito a ver com o desenvolvimento social. Santa Maria tem uma característica no emprego e na renda, né? Que são os servidores dos três níveis de governo. Agora, é preciso que nós, e está no plano de governo, para olhar para a questão dos ambulantes, por exemplo. Ora, eu não tenho como separar emprego e renda do desenvolvimento social. Se este grupo dos ambulantes, eu coloco eles legalmente no cenário, você tenha certeza de que nós vamos melhorar o emprego e renda. O PIB, Santa Maria, é o décimo primeiro do Rio Grande do Sul. Centésimo, quadragésimo quarto do país. Então, isso nos permite dizer que, além de aplaudir o que os empreendedores de Santa Maria, os investidores de Santa Maria fazem, nós temos que buscar que o governo do município promova obras para criar empregos gerando renda. E o consumo aumentado, pela condição daquele que está empregado, é a que gera a questão da melhoria do emprego e da renda e o desenvolvimento do município. Certo. Agora o senhor pode sortear um sub-tema dentro do tema emprego e renda para seguirmos falando sobre o seu plano de governo. E o tema é retomada da feísma. Qual o seu posicionamento sobre esse tema, candidato, em até um minuto? Ah, eu me faço, Camila e Conterrâneos, lembrar algo da décima quarta feísma. Eu sou um dos defensores do retorno dela. Nós temos memórias guardadas maravilhosas. E eu vou me permitir citar essa, na décima quarta eu ainda estava nativa do Exército Brasileiro, o que muito me honra e representei o nosso comandante daqui do Exército em Santa Maria, comandante da Sexta Brigada, nesta feísma. E a feísma é algo que mostra para o Rio Grande do Sul, e por que não dizer para o Brasil inteiro e até para o mundo, aquelas vocações de Santa Maria extremamente necessitando neste momento agora de nós termos a retomada da feísma e lembrar que lá naquele espaço que foi sempre a feísma existe um gargalo até aqui da infraestrutura de Santa Maria, que é o Centro Desportivo Municipal. Portanto, eu defendo e trabalharemos intensamente junto dos segmentos para que a feísma retorne com a sua grande expressão. Nosso próximo tema, então, é defesa civil. O senhor tem até dois minutos para falar dos seus planos de governo para essa área. Olha, defesa civil, nós vivemos... Qual é a premissa da defesa civil? Atitudes preventivas para evitar os desastres e mesmo quando eles acontecem, reabilitar, reconstruir, defender vidas. Isso é um dos objetivos, princípios da defesa civil. Mas é verdade que ela, a própria natureza tem nos mostrado o que nós precisamos melhorar na defesa civil. Eu quero me permitir aqui cumprimentar todos aqueles que trabalham na defesa civil de Santa Maria, que na pandemia, nas crises do Aedes aegypti, que é o maldito do Egito, Ah, mas a defesa civil, quem cuida disso é a saúde de Santa Maria. Sim, mas nesses momentos graves, Santa Maria mostrou a sua força interligando a defesa civil, a saúde, a sociedade civil organizada. E nós vimos que enfrentamos essas dificuldades, inclusive esta recente aqui, que infelizmente nos trouxe ali na Canário uma morte, na Nossa Senhora também, na chamada, eu não gosto muito desse nome, mas respeito, na Churupa, né? Esse entorno de Santa Maria, os nossos morros, dão a dimensão de que nós precisamos investir na defesa civil, não só naqueles que estão trabalhando lá, continuando a capacitá-los e respeitá-los, mas ampliar este grupo, notadamente com aquilo de técnica que existe agora, dos equipamentos que podem prevenir esses desastres terríveis que tem acometido a nossa cidade. infelizmente não foi tanto, mas acometido de uma forma que deixou nós de joelhos perante o que ocorreu no Rio Grande do Sul agora, né? Mas a defesa civil é um segmento que nós vamos manter, ampliar, respeitar e capacitar. Vamos ver então qual tema dentro da defesa civil o senhor vai seguir falando. Vamos ver. Investimentos em prevenção a desastres naturais. Então o candidato doutor Moacir vai poder falar em até um minuto sobre esse tema. Investimentos em prevenção a desastres naturais. Ora, veja bem Camila, falava pouco, né? Nós temos um grupo importante de servidores e pessoas atuando nesta área, mas a cada dia esses técnicos estão aprendendo e qual é o investimento necessário, além da capacitação do homem, da mulher que trabalha com isso, são os equipamentos. A cada dia, nós temos agora até a inteligência artificial, né? Que ela nos ajuda muito. Então o município precisa investir em equipamentos atuais para que a gente possa a prevenção e a mãe de todos os recursos. Nós precisamos de equipamentos e pessoas que possam visualizar aquilo que está para acontecer para que nós possamos tomar atitudes preventivas para salvar vidas. Certo. Então vamos passar para o nosso próximo tema, que é infraestrutura. Dentro do tema infraestrutura, quais são as suas propostas para Santa Maria? Veja bem, que tarefa, né? Porque dentro deste guarda-chuva da infraestrutura, nós temos aqueles serviços básicos, que é cuidar da distribuição da água, telefonias, telecomunicações, a luz, enfim, né? Mas temos algo muito mais amplo do que isso, que é olhar para uma cidade retilínea, como Santa Maria, de leste a oeste, norte a sul, com as suas ruas, as suas alamedas, as suas estruturas municipais, os próprios do município, né? Este grande entorno que mudou a vida de Santa Maria, a travessia urbana, isso tudo está interligado. Mas além disto, dos serviços básicos, a infraestrutura, eu por vezes não consigo dissociá-la da mobilidade urbana. E nós pensamos em reduzir secretarias, essa é a nossa proposta do nosso plano de governo, quem sabe possam estar juntos. Mas nós precisamos olhar também para aquilo que é um pouco mais amplo, que é o que prevê o Ministério sobre a infraestrutura, nosso aeroporto, as linhas ainda da ferrovia, o transporte urbano, tudo se encaminha para que haja um movimento dentro da cidade, qualificando este movimento das pessoas e dos equipamentos, através de uma infraestrutura organizada. E para fazer isso, nós vamos precisar, vou abrir aspas, revisar o plano diretor de Santa Maria. Nós precisamos ver isso para que a gente possa fazer com que a infraestrutura dê efetivamente a condição dos munícipes terem a atenção dos serviços básicos e propor ampliação disso, inclusive com aquilo que retomo a dizer, a questão do aeroporto, a questão da ferrovia. Neste sentido, nós estamos trabalhando para trazer a melhoria da infraestrutura. É encerrado, candidato. Vamos então sortear um tema dentro da infraestrutura. O tema, é o tema que o senhor recém pincelou aí, é a atualização do plano diretor. Então, o senhor vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema. Até um minuto. Veja bem, Camila, meus conterrâneos, de que essa nossa Santa Maria tão maravilhosa, tão acolhedora, e que por vezes nós todos tão ocupados, nós acabamos esquecendo de algo. Como, por exemplo, a região do Itararé. Lá tem o Monumento dos Ferroviários. Nós temos ali, no Colégio Maneco, aquilo que chamam de terminal de ônibus. No nosso plano de governo, está sendo construído um terminal de ônibus para Santa Maria. Isso está dentro da infraestrutura. Não é possível mais convivermos com essa mobilidade urbana e com essa infraestrutura que não concede a Santa Maria um terminal de ônibus. Então, na pergunta sorteada, eu tenho convicção de que essas ações vão nos permitir qualificar esta pergunta e respondê-la. Tá certo. Nosso próximo tema é educação, um tema amplo, um tema importante para a cidade de Santa Maria. Que pena que tenhamos só dois minutos, né? Mas veja bem, como eu disse, tive a honra de ser, eu digo professor emprestado, porque foi uma convocação no momento de Química e Biologia no interior paranaense e aqui na nossa Caçapava, na Escola Cônigo Ortiz, como cirurgião dentista, convivendo com os professores. Então, eu me permito dizer, além do meu respeito, da gratidão a todos eles, de que eu posso conversar com os professores. Nós queremos conversar com eles, porque a cada ano, quando iniciam as aulas, eu me pergunto, mas o que está acontecendo? O que está faltando professor? Ou estão entrando em greve, não necessariamente os professores municipais, mas no Estado? Sempre há um movimento disso. É educação, mãe e pai de todas as ciências, porque ela nos permite orientar a criança, o jovem, preparando o cidadão consciente, bem formado, para que seja um profissional competente no futuro. O nosso plano de governo, além de conversar de forma sempre grata com todos os professores, nós queremos que Santa Maria seja uma cidade trilingue. Queremos trazer para o ensino público, o português já tem, o inglês e o espanhol. E fazermos também, meus caros professores, pais e mestres, da escola, lá do seu bairro, uma escola permanente. Ela não precisa funcionar tão somente de segunda a sexta. Ela pode funcionar sábado e domingo como um núcleo de desenvolvimento de cultura, de tudo aquilo que tem naquele entorno da escola. Nós queremos que esta comunidade, professores, ciclo de pais e mestres, os alunos, a comunidade, possam conviver defendendo a própria estrutura física da escola de tantas agressões e fazendo deste espaço um espaço lúdico, um espaço de lazer e um espaço de cultura. Vamos, então, ao sub-tema dentro da educação, que é um tema tão amplo como o senhor colocou. Então, vai ter a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre este tema agora. Tem dois. Pode escolher. Ah, este. O tema é professores, piso salarial mais hora-atividade. O senhor vai ter até um minuto para falar sobre este tema da valorização dos professores. Eu tenho dito, Camila, e meus caríssimos professores, os professores leigos, os maristas que foram meus professores, os meus professores da odontologia da Universidade Federal de Santa Maria, os meus professores, chamados instrutores do Exército Brasileiro, de que todos nós queremos que cada trabalhador tenha efetivamente um salário que represente a qualificação dele. E isso eu dizia no início, que vejo a luta dos professores há tantos anos. Há uma legislação bastante recente e que determina que os professores tenham os créditos necessários pelas capacitações dele. A oratividade, que é a pergunta, ora, isso nós precisamos reconhecer de alguma forma, porque não é possível, o professor não trabalha só na sala de aula. Eu tenho muitos amigos professores e vejo a dedicação deles, o empenho no dia a dia, no final de semana, preparando as suas aulas para formar aqueles que eu disse, as crianças de hoje, jovens e profissionais competentes no futuro. Vamos ver isso, sim. Vamos ao próximo tema, que é o tema da cultura. Dentro do seu plano de governo, o que prevê, né? Que iniciativas estão contempladas na área da cultura? Prevê primeiro o reconhecimento e a gratidão de que como se constitui a cultura de Santa Maria. Ela se constitui daqueles que, olha lá, em 1776 espanhóis transitavam por aqui, naquilo que conhecemos hoje como a Rua do Acampamento, que é uma artéria fantástica. E aí vieram os alemães, os italianos e tantas outras etnias, e que eu me permito dizer com muito, todos nós filhos da Mãe África constroem a cultura de Santa Maria, essas etnias. Agora, a cultura é o artista, é aquele artesão, são os movimentos da educação, como Santa Maria tem, essa nossa tão fantástica que reúne os escritores de Santa Maria. Daqui a pouco eu lembro como que chama, tem tantos amigos aí. E eu queria lembrar, por um crédito de gratidão, tive a oportunidade de conviver em alguns momentos com um dos artistas mais importantes de Santa Maria, Eduardo Trevisan. Quando ele faz o que fez na sua obra, e a cultura de Santa Maria vive com os nossos artistas. É quando eu lembro Eduardo Trevisan, eu lembro a história lenda de Santa Maria, e Membuí e Moratim, tão bem descrita, é uma história lenda, por Cezim Brajax, e mostra que todos esses compartilhamentos de pessoas com todas as origens, todos os créditos, fazem de Santa Maria uma cidade de cultura. Agora é verdade, temos que retomar o bom bril, volto a falar, lá no Guarani Atlântico, no Jockey Club, espaço, veja bem, na Zona Sul, nós temos a Estância do Minuano, que é um marco, no Camobi, nós temos aquilo que é tão importante, o Sentinela da Querência, lembrando a nossa tradição gaúcha, todos os CTGs de Santa Maria que tem na Zona Oeste também, na própria Zona Norte. Então, a cultura é essa soma dos nossos artistas e todos nós interagindo com todas as religiões. Candidato, vamos sortear então um tema dentro da cultura. Tão emocionante a cultura. Por favor. Revitalização da Casa da Cultura. Casa de Cultura. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre a revitalização da Casa de Cultura, esse monumento tão importante, né, daqui de Santa Maria. Eu torci por esta pergunta e quero agradecer que ela tenha vindo, porque, veja bem, estão aí prometendo, e eu acredito, sou daqueles que acreditam e tenho visto que quem está mexendo com isso vai realizar. Mas olhem só, Saldanha Marinho, e eu deixei para falar agora, na cultura do nosso teatro, a Casa 13 de Maio. Neste entorno, a Casa da Cultura tem que ser reativada. É urgente que seja feito e, se porventura não puderem fazer, nós faremos a reativação da Casa da Cultura, para conviver nesse entorno. Algo que temos que discutir também é o nosso mais querido clube, conhecido assim, como o Cacheral, que está ali. Na janela do meu consultório eu vejo todo aquele dia e sofro, porque ainda não se encontrou uma solução. Nós vamos buscar uma solução para revitalizar a Casa da Cultura, mas não só ela, outras estruturas que compõem a história, não a história lenda, mas a história real de Santa Maria, recuperando esses ícones da nossa cultura. Tempo encerrado, candidato, obrigada. Chegamos na metade do nosso programa. Estamos recebendo aqui na TV Câmara o candidato à Prefeitura Municipal, Moacir Alves, do PRD. Moacir está apresentando suas propostas para chefiar o Executivo Municipal durante os próximos quatro anos. Você pode conferir todas as sabatinas feitas com os candidatos a prefeito no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. Acompanhe aqui pela TV Câmara uma cobertura especial sobre esse pleito, que vai eleger, além do prefeito e do vice-prefeito, os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares pelos próximos quatro anos aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vamos, então, retomar os questionamentos ao prefeiturável Dr. Moacir Alves. Então, Dr. Moacir, nós voltamos, né, desse breve intervalinho aqui com um tema que acredito que é muito caro para o senhor, né, o senhor que já foi gestor de saúde, o tema é saúde. Então, a sua oportunidade para falar sobre o seu plano de governo nessa área. Que maravilha, Camila, meus amigos, conterrâneos, e agradecer aos meus pais, aos meus professores e a Deus por estar nesta profissão que ela é tão importante e tão necessária, né. A questão da saúde, notadamente, em Santa Maria, nós pensamos no plano de governo num desafio que é complexo. Nós temos a gestão plena da saúde em Santa Maria. Nós temos já parte da gestão acontecendo na atenção básica, ainda enquanto delegado regional da saúde. Nós podemos capacitar mais de mil trabalhadores da atenção básica em Santa Maria e na região e eu por dar de conhecê-los, trabalhar junto com eles. Eu fiz uma especialização quando fui diretor gerente da atenção secundária aqui em Santa Maria. Recebemos um prêmio em 2007 da União das Associações Comunitárias por termos conduzido aquele segmento tão importante que é o gargalo. Você vai ao clínico e não consegue chegar na especialidade, ela é a responsabilidade do Estado, nós entendemos. Mas num dos governos do PTB, que hoje o meu partido, o PRD, nasce do PTB, nós tivemos um grande sucesso na atenção secundária. Nós queremos retomar a atenção secundária, nós queremos recriar, se for necessário, o centro materno e infantil. Não é possível mais dizer que só tem cinco ou seis pediatras e um isolado em cada local. Nós queremos colocá-los novamente no mesmo local e trazer as crianças e as mães para serem atendidas ali. Vamos criar para ti, servidor público, na nossa Casa de Saúde, que é oriunda da família ferroviária, o hospital do servidor público. Poderá não ser um hospital deste tamanho, mas alas específicas para que o servidor público do município de Santa Maria tenha o seu direito de acesso à saúde. Nós, como delegado regional da saúde, conseguimos melhorar a vida de muitas pessoas na atenção farmacêutica, notadamente. nós conseguimos diminuir o acesso a essa atenção de quatro meses para 28 dias, economizando mais de dois milhões de dinheiro do Estado. Portanto, vamos melhorar a saúde. Vamos lá seguir falando sobre o tema saúde. E o tema é Equipes das Estratégias Saúde da Família. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema. Que maravilha estar na Casa do Povo e entender que, democraticamente, em algum momento, onde se dizia que era necessário 46 unidades Estratégia da Saúde da Família em Santa Maria, não foi aprovada essa ideia. Nós temos hoje uma cobertura muito pequena perto das necessidades de Estratégia de Saúde da Família. Nós vamos trabalhar para chegar naquilo que é o mínimo. Não que este mínimo não esteja funcionando. Funciona, mas precisa muito mais. Nós vamos trabalhar para que Santa Maria atinja o percentual necessário para poder fazer com que a nossa população tenha acesso qualificado à saúde. E também vamos, aproveitando esses segundos, dizer que vamos criar uma UPA no Camobi. O senhor falou bastante, né, ao longo do programa sobre funcionalismo público. E agora chega o tópico sobre previdência e funcionalismo público. O senhor tem até dois minutos para falar sobre esse tema. Que maravilha. Camila, amigos, conterrâneos, poder me dirigir ao servidor público municipal. Tive a honra de, por muitos momentos, ao longo de praticamente seis anos, de 2005 a 2011, trabalhar com vocês. Vocês me deram uma especialização no caminho da saúde, mas eu quero dizer que o PRD vai governar Santa Maria com os senhores, com as senhoras, servidores públicos municipais. Porque vocês que têm essa obrigação de apresentar à sociedade aquelas melhores políticas públicas, vocês também têm o direito de serem reconhecidos. E eu que estive junto com vocês sei da qualificação de cada um e sei de que nós vamos trabalhar juntos para melhorar a vida das pessoas defendendo a vida em Santa Maria. Ora, é verdade que nós temos um tema difícil para tratar e vamos tratar a questão do Instituto de Previdência e Atenção à Saúde do Servidor Público. O teu Instituto, que fala na tua saúde, mas eu quero saber, e não estou aqui sendo leviano, de dizer que alguém deixou esse débito de bilhões, 4 bilhões, e que eu, olhando a legislação, vi que lá no seu artigo décimo, diz tanto quanto na iniciativa privada, que é crime não se repassar aquilo que se tira da folha de pagamento de alguém para os Institutos de Previdência. Então é algo muito complexo, muito difícil, mas que nesse momento nós temos que atuar. Eu quero saber qual é a saúde que o servidor está recebendo através do seu Instituto, que é uma autarquia que merece todo o nosso respeito e quem está lá. Não são eles que têm culpa absolutamente de nada, mas é com eles que nós vamos conversar para efetivamente tomar as atitudes necessárias nesta questão desta autarquia. Continuamos falando sobre esse tema, agora o senhor escolhe o subtema que sorteia, na verdade. Relação, servidores e cargos comissionados, né? Servidores públicos do quadro, aqueles que prestam concurso público, e aqueles que são nomeados com livre exoneração. Eu quero, Camila, estender o meu reconhecimento a muitos servidores, que assim são chamados, servidores em cargo de confiança. A máquina pública, ela necessita muitas vezes de chamar pessoas que não são concursados para, junto destes concursados, conduzir a gestão da coisa pública. Mas há momentos em determinadas administrações que esquecem, como eu disse, o PRD e doutor Moacir, buscando chegar à Prefeitura de Santa Maria, vai governar com servidor efetivo. Verdadeiramente, deveremos trazer algumas pessoas, a disciplina de saberes que Santa Maria tem para poder conduzir programas públicos efetivos, como a nossa Universidade Federal, a Unifra e tantas outras. Mas nós vamos diminuir, Camila e meus conterrâneos, em muito, essa festa de cargos. Tempo encerrado. Então, vamos no nosso próximo tema, que é mobilidade urbana. Dentro desse tema, o senhor tem até dois minutos para falar sobre as suas propostas. Ah, sorteia depois. Ah, eu ia sortear, mas que bom. Mas veja que bom falar sobre mobilidade pública, que é uma forma de que, como que as pessoas se conduzem dentro das cidades, não só as pessoas, os equipamentos de distribuição. E a gente fica olhando esta crise. Eu, como profissional da saúde, sei que é mais fácil tratar a doença aguda. Um abscesso é o dreno puro medico, mas a doença crônica é grave. E nós temos esta doença crônica da questão do transporte urbano na mobilidade de Santa Maria. Nós vamos tomar as decisões, conversando, respeitando todos os empreendedores desta área, mas também precisamos olhar para a população de Santa Maria, dos proprietários de imóveis, as calçadas. As calçadas de Santa Maria precisam ser olhadas, não só pelo poder público, como também pela responsabilidade do cidadão. Nós precisamos criar acessibilidade maior. Ora, se nós tivermos calçadas, efetivamente, bem cuidadas, nós evitamos a queda de muitos idosos e tantos outros transeuntes. Mas a mobilidade urbana nos permite dizer que nós, no plano de governo do doutor Mocir, do PRD, nós vamos levar equipamentos públicos para os bairros. Por quê? Porque isso viabiliza. Ora, com toda essa tecnologia hoje, não que nós não desejamos que venha a prefeitura, sim, teremos um dia ou mais na semana para que o prefeito converse com os munícipes, mas com toda essa tecnologia, você poderá lá na Tancredo Neves, no Passo das Topas, aqui na Zona Norte, acessar um ou dois servidores, marcar a sua consulta, ver as suas questões administrativas, relativas com a prefeitura, de tantas necessidades que tem nessa área administrativa, e isso vai melhorar e aprimorar a mobilidade urbana. Mas nós temos que ver os novos equipamentos que andam por aí, tem até drones conduzindo pessoas, então a mobilidade urbana prevê a melhoria das calçadas e o transporte público. Então vamos seguir falando sobre o tema mobilidade urbana, conforme o tema que o senhor escolheu. Vamos lá. O sub-tema é gratuidades. Um minuto para o senhor falar sobre gratuidades. Camila, este é uma solicitação, uma pergunta muito interessante. Nós já tivemos experiências aqui da questão da gratuidade. E é preciso revisar, porque há muito, ou ao menos havia, muitas pessoas se utilizando de gratuidade sem efetivamente a devida necessidade. Então não quis fazer um estudo sobre isso, porque alguns movimentos daqueles que querem criar o refém do voto, o refém do voto é aquele que deixa o buraco na calçada, que não tem o médico no posto, que não tem o transporte, aí em algum momento criam situações para convencer a população. Eu vivi um momento de gratuidade aqui assustador em alguns momentos, mas o que nós estamos pensando na questão da gratuidade é conduzi-la para efetivamente aqueles que necessitam, ouvindo todos aqueles que estão envolvidos na busca de um transporte público efetivo e de qualidade com custo até zero. Então tá, vamos passar para o próximo tópico, que é segurança pública. Dois minutos para o senhor falar sobre esse tema. Depois o sorteio, primeiro, de forma ampla. Eu estou apressado, é bom estar com vocês, obrigado TV Câmara e com a nossa comunidade. Segurança pública, né? Nós sabemos, é claro, que a segurança pública tem toda essa responsabilidade do Estado, mas não é possível que nós ficamos só cobrando do Estado. O município tem que ter seus movimentos e já teve. É preciso reconhecer, a guarda municipal está implantada, o CIOSP, agora nós temos aí um movimento importante para a segurança que eu considero que é a questão da iluminação pública, não só nos próprios municipais, mas de toda a cidade, inclusive na área, fora da área, com a cidade urbana, aí nos distritos, enfim, né? Para a segurança. Agora, precisamos ampliar seguramente o número na guarda municipal, ver essa questão do armamento. Eu sou um que defendo que o cidadão que tem a condição de estar armado, ele esteja armado para defender a sociedade, defender a sua família e há esse debate sobre o uso de determinados tipos de arma. Além disto, na segurança pública, eu fiquei maravilhado com respeito a essa questão do CIOSP, porque ele trabalha todo um cercamento efetivo da cidade para nós vermos o que está acontecendo. Temos algumas novidades agora até de um botão de pânico, isto é bem interessante, porque não só na questão da segurança do cidadão, da segurança de um assalto, de alguma agressão, mas também as questões da saúde, né? Então, a segurança, eu desejo criar em Santa Maria, pela importância disto, uma secretaria de segurança. Verdadeiramente, nós vamos diminuir secretarias, mas como vamos diminuir, dentro do nosso bojo de 10, teremos uma secretaria de segurança em Santa Maria, considerando a importância desta necessidade para preservar vidas. Agora sim, vamos sortear, né? Dentro do tema segurança pública. Criação de um plano municipal de segurança. Então, esse é o nosso tema, criação de um plano municipal de segurança. Doutor Moacir tem até um minuto para falar sobre ele. Que bom. Na realidade, nós precisamos, sim, planejar. E quem diz aqui publicamente que deseja, pela intensidade do tema, pela necessidade de criar uma secretaria de município da segurança, tem que efetivamente trabalhar com o planejamento. Então, para fazermos isto, nós já no plano de governo, eu vou buscar, meus queridos conterrâneos, o que fizemos em 2010, né? Ouvindo 10 mil pessoas, 10 mil da nossa população, através da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. E tantos temas já estão locados lá, para que a gente possa efetivamente melhorar a condução daquilo que é preciso ser feito em todas as áreas de Santa Maria. Inclusive, nesta deste questionamento, e que eu preciso referir que vamos olhar com muito cuidado e com muita segurança, vamos dar à cidade o que ela precisa. Nosso último tema são as relações políticas. Então, a relação da Prefeitura com a Câmara Municipal, a relação da Prefeitura com o Estado e a relação da Prefeitura com o próprio Governo Federal. Como o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo essa, como um termo recorrente, como relações republicanas. Não há como conviver em sociedade se esses poderes não consigam conversar. Chegou o momento, e eu sou daquele que sou contra os extremos, de qualquer lado do espectro político. E tenho dito, ora, o governador, ora, o presidente, o governador é governador de todos os gaúchos. O presidente é presidente de todos os brasileiros, independentemente da forma com que tenha chegado lá. Então, não é possível numa cidade com um orçamento reduzido, porque 90% dele está, 25% da educação, 15% na saúde, sobra 10% para investimento, que nós não tenhamos relações republicanas, decentes, honestas, com o Governo do Estado, com o Governo Federal, para buscar recursos. Isso vai estar dentro de um bojo também, de uma Secretaria de Busca de Recursos do Governo Federal. Eu tenho a felicidade de transitar em todo o espectro político, respeito a todos, sei que tenho e agradeço o respeito de diversos partidos políticos, e, portanto, teremos segurança para chegar no Estado do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de estar no Palácio, mais de uma vez, com um delegado regional, junto do governo Sartori e Cairoli, e não terei nenhum problema sendo prefeito de Santa Maria para poder conduzir as necessidades da nossa cidade com esses escalões tão importantes para a vida do nosso país, do nosso Estado e da nossa cidade. Vamos, então, ao sub-tema dentro de relações políticas. Pode sortear, por gentileza. O tema é Influência da Eleição Municipal no Pleito de 2026. Então, já estamos antecipando esse tema, as eleições para presidente em 2026. Qual o senhor acha que é a influência deste pleito nas eleições de 2026? Eu considero um debate deste momento, a eleição agora de 2024, ela vai ser um parâmetro para equacionar e tomar aquele equilíbrio, aquilo que existe no país neste momento, esta polarização. É verdade que nós todos que temos uma linha de um pensamento de centro-direita, que nós desejamos que o centro-direita vença o maior número de cidades do país, para que nós possamos retomar uma conversa na defesa da vida, das crianças, do livre empreendimento, do reconhecimento da fé em Deus. Então, todos aqueles que estão participando deste pleito, terão cada um de trazer a sua filosofia política, mas tomara que possa ser de uma forma digna, sem extremos, para nós encontrarmos juntos o melhor caminho para a sociedade. E a nossa última questão, ficou por fim, mas não é menos importante, a gente deixou um espaço para que o senhor falasse sobre a escolha do seu vice. Ele, que é o Zé Calima, que é professor da Educação Física, servidor público, como é que se deu essa escolha? E especialmente, por que a escolha de uma chapa única, sem coligações? Camila, família do Zé Calima, José Carlos dos Santos Lima, meus amigos, se é que tive um ganho nesse processo difícil que nos trouxe até esse momento, foi ter conhecido mais profundamente o Zé Calima, a família dele, saber da formação dele cristã, uma formação muito importante, porque traz lá na vida dele o pai, que foi um oficial superior do Exército Brasileiro, ele, um homem do esporte, formou sim Educação Física, jogou em alguns clubes, eu brinco muito com ele, porque até no Fluminense ele jogou, mas eu joguei poucos dias, eu digo sim, eu só joguei duas partidas no Rio Grandense e me mandaram estudar e você conduziu a tua vida, né? Então, a escolha do Zé Calima foi por conhecer o homem que ele é, a família que ele tem, a formação dele dentro de uma área tão importante quanto a segurança, lá na casa, na fase, servidor público. Tempo encerrado, candidato. Agora, nós vamos falar de uma pergunta, acho que é a pergunta mais importante desse programa, após apresentado todo o seu plano de governo aqui, por que o doutor Moacir Alves quer ser prefeito de Santa Maria? O senhor tem até dois minutos para responder essa pergunta, se quiser se dirigir para o público, à vontade. Meus caros amigos, vejam que caminhada da casa de saúde até aqui, né? Ela começa lá no clube esportivo, né? Quando casaram-se meus saudosos pais, Armandinho e Januro. Toda essa caminhada de vida e chegando neste momento, como filho nato de Nossa Santa Maria, dizer sim, estamos preparados para esse desafio de gerir a nossa cidade. O nosso partido, o PRD, vai apresentar no seu plano de governo soluções efetivas, factíveis. Nós vamos acabar com aqueles que querem sempre manter o refém do voto. Nós teremos ações efetivas para melhorar as vidas das pessoas, na mobilidade urbana, na infraestrutura, na saúde, na cultura, no lazer, no desenvolvimento da nossa cidade, retomando aquilo que é importante para o Rio Grande do Sul e para o país. Ora, doutor Moacir, humildemente, não me falta humildade, eu tenho seriedade de dizer que quando fui chamado, apresentei trabalho e resultado em área tão específica quanto a saúde. Recebi honradamente prêmios da UAC e dos servidores públicos do município e do Estado por isso. Portanto, estou pronto para, junto dos servidores, melhorar a saúde de Santa Maria. O nosso plano de governo diz, Santa Maria, cidade saudável, empreendedora, minhas mãos são mãos limpas, mãos de operário da saúde. Nós faremos de Santa Maria aquela cidade que já é conhecida no mundo inteiro pelas suas qualidades, pelos seus jovens, pelos seus idosos, pela nossa Universidade Federal, pelo nosso Exército Brasileiro, pelas forças vivas do empreendedorismo de Santa Maria. Nós temos certeza que podemos dizer com segurança, vem com o doutor Moacir. O nosso número é 25 para a vitória de Santa Maria, empreendedora e saudável. Tempo encerrado. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Fala Candidato. Muito obrigado. Esse foi o candidato a prefeito Moacir Alves, do PRD. Doutor Moacir, como ele gosta de ser chamado. Como sou conhecido. Ao longo do programa, o candidato falou sobre suas propostas para a cidade de Santa Maria, que terá eleições municipais neste ano. Reveja essa entrevista no nosso canal do YouTube TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições de 2024. TV Câmara nas eleições de 2024. TV Câmara nas eleições de 2024.